Aí, Bolsominion, sabe se chegou algum caminhão do agro entregando alimentos para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul? Acho que não, né? Sabe quem realmente está ajudando os sulistas que vocês tanto odeiam? Além do governo Lula, os gaúchos também recebem ajuda do MST, aquele movimento dos trabalhadores rurais sem terra que vocês tentam criminalizar. A Cozinha Solidária do MST já entregou mais de 10 mil marmitas no Rio Grande do Sul e outras ações de solidariedade estão em curso para ajudar a aliviar o sofrimento do povo gaúcho. Pois é, o ódio de vocês arrecadou 17 milhões de reais para Bolsonaro, que já é milionário. Mas vocês não são capazes de fazer a mesma vaquinha para ajudar quem realmente precisa, nem os patriotas que estão necessitando de ajuda neste momento. Isso só mostra, mais uma vez, que de Deus e pátria, vocês não têm absolutamente nada.